O presidente Lula embarcou agora pela manhã para o Rio Grande do Sul com uma comitiva de ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o comandante e também com o comandante das Forças Armadas. Esta é a terceira vez que Lula vai ao Estado desde o início das fortes chuvas que devastaram a região, afetaram 450 cidades e já deixaram 149 mortos e 617 mil pessoas fora de casa. Lula vai se encontrar com o governador Eduardo Leite e depois segue para São Leopoldo, onde deve anunciar novas medidas de ajuda às vítimas. A expectativa é que o governo libere um voucher no valor de R$ 5 mil às famílias, para que elas possam comprar itens básicos e começar a reconstruir suas casas. Ontem, o presidente convocou mais uma reunião emergencial com os 38 ministros para definir o novo pacote de socorro ao Estado e pedir o alinhamento das ações que ainda serão anunciadas. A Força-Tarefa do governo federal continua trabalhando para restabelecer os serviços essenciais no Rio Grande do Sul. Ontem, a Casa Civil da Presidência informou que os sinais de telefonia e internet já foram restabelecidos em todos os municípios. Também nesta terça-feira, entrou em operação o Hospital de Campanha do SUS, em Porto Alegre. Com esse, já são 10 espalhados pelo Estado. Vamos acompanhar aí na reportagem. Ao menos 290 estruturas de saúde, como hospitais e unidades de pronto atendimento, sofreram danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Como medida emergencial, o Ministério da Saúde está montando hospitais de campanha como este em Porto Alegre, que começou a funcionar nesta terça-feira. Com uma equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos da Força Nacional do SUS e do Grupo Hospitalar Conceição, o hospital tem capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia e vai funcionar 24 horas. Além deste hospital de campanha, aqui em Porto Alegre, outro já está funcionando em Canoas. E uma outra estrutura está em fase de montagem, em São Leopoldo, que fica a 40 quilômetros da capital. Um quarto hospital será instalado aqui no Estado, mas a cidade ainda está sendo definida. No total, chega a 10 o número de hospitais de campanha em território gaúcho, contando também os sob gestão do Exército. Tivemos uma nova rodada de reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, com o município de Porto Alegre, e com a representação dos vários municípios do Estado, exatamente para avaliar a implantação do quarto hospital de campanha. Foram colocadas algumas sugestões e, com base nessas sugestões, estamos fechando a definição para esse quarto hospital de campanha, assim que possível, em tempo oportuno, iremos anunciar. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde realizou em uma semana 1.629 atendimentos às vítimas das enchentes. As consultas aconteceram entre os dias 5 e 12 de maio, com 1.034 registros, apenas no hospital de campanha montado em Canoas. Atualmente, 134 profissionais estão em atividade na região, divididos em equipes volantes, aeromédicas, psicossociais, digestão e equipes multiprofissionais. O Ministério da Saúde também está liberando 861 milhões de reais para reposição de medicamentos perdidos. Garantia do atendimento nos postos de saúde, nos hospitais e por telemedicina. As aglomerações nos abrigos e a temperatura cada vez mais baixa na região são fatores de risco para a população atingida pelas enchentes. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento de número de casos de doenças respiratórias no estado, em particular gripe e covid-19. Riscos de maior incidência de hepatite A, raiva e poliomielite também preocupam. É importante nesse momento que a população receba esse cuidado, seja vacinado para que a gente possa diminuir os casos de influência. Tem outros cuidados também, né? Então, assim, a gente tem abrigos de vários tipos, né? Então, alguns abrigos maiores, mais ventilados, outros menores, mais fechados. Então, na medida do possível, essa questão do cuidado individual, né? Então, se for possível, um pouco ali do afastamento entre as pessoas, o uso de máscara, principalmente para aquelas pessoas que já estão desenvolvendo algum sintoma respiratório. Também durante a visita ao Rio Grande do Sul, Vanessa, o presidente Lula deverá indicar um nome para representar a autoridade federal que vai permanecer no estado até o fim da calamidade. Ele pretende colocar alguém para representar o governo federal para conduzir aí a reconstrução dos municípios afetados pelas enchentes. A expectativa é que essa autoridade federal realize a interlocução entre os órgãos federais e os prefeitos, já que haverá um grande volume de demandas. Essa é uma forma de manter a presença do governo na região com a centralização de todo o trabalho. Essa é também uma decisão do presidente Lula para garantir toda a assistência necessária ao povo gaúcho. Uma outra informação, Vanessa, é que o governo federal lançou um novo portal para concentrar as informações, serviços e notícias sobre o apoio prestado ao Rio Grande do Sul. O site www.brasilparticipativo.presidencia.gov.br Esse portal reúne iniciativas e apresenta dados atualizados sobre o repasse de recursos da União para os estados e municípios e também traz informações sobre doações com orientações sobre o que doar e como doar e notícias sobre o trabalho de reconstrução realizado pelo governo federal. Legenda Adriana Zanotto